salve salve galera pessoal vai estar um pouquinho de barulho que eu estou gravando à beira de uma rodovia aracaju maceió e recife ali são os trajetos que está indo na indicação dessa placa aqui então a gente vai estar gravando aqui hoje em aracaju isso aqui é o nome desse lugar que se chama instância instância é o nome dessa cidade que fica em sergipe a gente vai até aracaju mas eu vou gravar nesse posto de gasolina aqui pra vocês galera o vídeo hoje a gente vai gravar em sergipe é isso aí galera se inscreva no canal compartilhe comente ative o sininho interagem o máximo possível que a gente vai tá postando muita coisa boa galera então bora para o vídeo olha como é que a gente está muito longe muito longe mesmo aqui é um lugar chamado instância aqui é um posto de gasolina então tem bastante coisa que vai gravar e a gente já está gravando para você vem comigo vem comigo acho que eu vou dividir em duas ou três partes vamos ver como é que vai ficar eu vou calcular então os 20 minutos se der para gravar tudo no vídeo só eu vou gravar no vídeo só mas ou passa um vídeo menor com 10 minutos com 10 minutos comigo galera você vê que um posto de gasolina né faliu aí foi ficando aí a gente fica só estuda lá atrás tá era bem bonito ó Vem comigo, galera Vem comigo Estamos gravando em instância Sergipe Alguns vídeos agora Dedicados ao estado de Sergipe Será que não tem ninguém dormindo aí, não? Vamos ver, né? Tem gente aí? Olha E é bem grande, hein, galera? Aqui é bem grande Engraçado que aqui dentro tá fresquinho Lá fora tá um galo De derreter a careca Mas aqui tá bem legal Aqui, ó Aqui é uma passagem Olha aqui, ó Um refeitório Aqui já sei o que que é também Isso é tipo uma parada de caminhoneiro Eu vou explicar assim brevemente pra vocês Como funciona a parada de caminhoneiro Os caras ficam muito, mas muito Dia na estrada Dois, três meses Então tem que ter um lugar Pra tomar um banho, né? E aí Esses lugares Cobram pelo banho Aí a galera chega Toma o banho Se higieniza Depois pega a estrada Mas é claro que nem todos fazem isso Tem gente que fica dois, três dias Sem tomar um banho Mas aqui, ó Vocês podem notar aqui De repente era a parte Onde ficava o sanitário Ó Porque tem os buracos Onde ficava o sanitário Aqui vocês podem ver que não tem Tá vendo? Aqui até tem Mas era um chuveiro também Que ali tem, ó O cano lá do chuveiro O buraco Então É tipo, acho que a pessoa alugava, né? Isso aqui E tomava o seu banho Usava, usufruía De repente um tempo, né? Dez minutos, quinze minutos E tinha direito a usar essa área Por esse tempo Senão a pessoa Ficaria mais tempo, né? E o problema desse lugar aqui Acaba sendo também Água, né? Não dá pra permanecer muito tempo, não Aqui a acomodação Eu acho que essa aqui é mais É um setor administrativo Da Do estabelecimento Depósito Sei lá Ou aqui também podia ser Vestiário, não De repente aqui era o vestiário Poderia ter armários aqui, né? Provavelmente essa porta Ficaria fechada Nossa, muita caquinha de humano Humano só faz caquinha Aqui tem outro Outro colo Olha só Olha a rachadura Tá vendo, ó Mas provavelmente Esse abandono foi depois Essa rachadura foi depois do abandono Aqui tá bem condenado, hein? Olha, aqui a parede tá bem Tá bem torta Mas só essa parte aqui Que começou a ceder Mas Posso ser que sim Posso ser que não Vai saber Isso aí, galera Mostrando Essa parada de caminhonete Pra vocês Aqui, de repente É uma fonte, ó Bem maneiro A gente tá muito longe Estamos gravando em Sergipe Pra vocês Que lugarzinho show, hein, galera Sergipe na tela Dos caçadores de aventura Viemos longe, hein? Show, né, galera E agora a gente vai mostrar Essa outra parte aqui também Não sei se Ah, aqui eu acho que era o banheiro Pra Pra parada De repente aqui era Uma parada de De ônibus Tá na discussão Porque ali Ali é onde ficava Os refeitórios A parada, né? Acho que tá até banheiro ali Mas aqui provavelmente É o lugar onde ficava É Os banheiros Vem comigo, galera Vem comigo Tem uma quantidade de banheiro aqui, ó Bom, a gente vai gravar pra vocês Esse posto de gasolina No posto de gasolina Tá vendo? Esse aqui É uma quantidade de banheiro Agora a gente vai Agora a gente vai Pra outra parte Vamos ver se dá pra ir Essa parte que tá aberta Essa parte que tá aberta Caraca, assim Caraca, muito baixinho, gente O cara faz a necessidade deitado Ou faz de coca Ah, tá O cara sobe Isso mesmo Coloca os dois Tá doido Aí, eu nunca tinha visto Desse tipo É isso mesmo Aí O cara sobe ali Do jeito que o cara faz cocô Não sei nem se pode falar Essa palavra É porque tem algumas regras No YouTube Que não pode falar Algumas determinadas palavras A gente fala caquinha O cara faz caquinha De coca Côcora Como é que fala o nome? Côcora Côcora Nossa E o banheiro Grande demais, hein Ó Era um banheiro Pra comportar Muitas pessoas Ao mesmo tempo Aqui a mesma coisa Também Tinha lugar pra banheira Pra tomar banho Então Provavelmente aqui Era o feminino, né Ou masculino Ou de lá era masculino Sei lá Como a gente não sabe de nada A gente vai só Fazer a narrativa Do que está vendo É comigo, galera Vamos gravar na instância Hoje O nome dessa cidade Fica Uns mil e 800 quilômetros Do estado Do Rio de Janeiro Bom É bem longe E é bem longe E a gente Mostra pra vocês Vou mostrar essa parte aqui Pra vocês É a parte Aonde fica Os banheiros Tá Do posto de gasolina Vou separar assim Porque aí fica legal Não vai ficar um vídeo Muito grande E vocês vão poder Ver o vídeo E entender Legal Porque é um posto de gasolina E é muito grande Galera Um forte abraço Muito especial Pra você que chegou Até o final desse vídeo Um agradecimento De coração Sempre prestigiando Nossos conteúdos Nossos vídeos E forte abraço A todos E até o próximo vídeo Galera